Oração da Proteção Divina Deus, Pai do Céu, te abençoe e cuide de ti. Que Ele esteja na sua frente para mostrar o caminho correto. Atrás de você para reforçar as suas costas para todos os desafios de sua vida. Que Ele esteja acima de você para te proteger contra os perigos e sofrimentos. Deus esteja em você como chama ardente. Que a luz dEle ilumine sua vida e te aqueça. Que o Senhor Deus te cerque de todos os lados e estenda as suas mãos sobre você. Deus te dê sempre como presente a paz, saúde e amor. Amém. 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 Amém.